Nesse feriado parece que a galera se inspirou muito no almoço de domingo E tivemos várias receitas maravilhosas Eu tô muito feliz que tá todo mundo gostando do conteúdo e tá replicando em casa Então eu queria saber também, o que vocês querem pra esse domingo? Mandem comentários aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL